Oi galera, boa tarde! Estamos aqui em Daniela Floripa Santa Catarina Vou dar um giro pra você aqui E mostrar pra você algumas das belezas Ou melhor, das maravilhas que Deus nos deu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Eu deixei o carro aqui no estacionamento Não pago Vocês virem que eu dei uma volta no bairro Aqui no balneário Daniela Mas o mais bonito de tudo é a praia E viva a água é bonita e muito bonita A água esplêndida E a cor da água mais ainda E o nanas e a noro não é a banana lá Eis a questão. Bom, se vai cair, a gente não sabe, né? A gente sabe que a gente está aqui na praia da Daniela. Bonito. Bastante movimento. Está aberto a temporada 2021-2022. Esse somzinho é espetacular. O que é bacana daqui é que tem vários acessos para você vir na praia, né? Então eu vou seguir reto e mostrar para você. Dá um giro aí. Aqui na praia da Daniela já tem um outro vídeo no canal. Porém, não na temporada, né? Então, vou deixar para você na descrição do vídeo, hein? No card, né? E aí E aí E aí aqui tem uma entradinha você pode ver ali aqui tem uma entrada na praia aqui na frente já tem outra então tem várias várias entradas na praia aqui pelo estacionamento o que eu acho legal aqui é a restinga tem bastante então isso deixa o lugar mais bonito tem bastante carrinho de venda os ambulantes tem que ser cadastrados na prefeitura de floripa não é assim pra você colocar um carrinho aqui a água tá boa eu só não vi aqui salva-vida ou guarda-vida acredito que tenha ainda não vi essa água limpia desse jeito com esse sol em breve estarei aqui dentro dessa água maravilhosa então isso aí pessoal dá um giro aqui na praia pra você vamos retornar ali vamos retornar ali bora lá deixe seu comentário aí se você gostou o que você achou do lugar se tiver alguma pergunta e se pudermos responder a você estamos à disposição toda semana com muita novidade pra você muita informação então isso aí fique com Deus meu muito obrigado até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau